Na quinta-feira santa, Jesus pediu a Pedro, Tiago e João que vigiassem com ele uma hora pelo menos. Eles adormeceram. Depois Jesus foi preso, Pedro cortou uma orelha a um dos soldados e fugiu. E fugiram os outros também. Jesus ficou sozinho. Passado um pouco, Pedro negou Jesus três vezes. E passado um pouco, no domingo de manhã, Maria Madalena foi ao sepulcro, como escutamos agora no Evangelho. Foi contar aos apóstolos e eles não acreditaram. Os discípulos de Maús tiveram aquele encontro com Jesus, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, contaram aos apóstolos e eles não acreditaram. E por fim, apareceu Jesus. Depois dessas sucessivas, digamos assim, depois desses sucessivos, podemos dizer falhanços dos apóstolos. Esqueci de incluir a traição de Judas, mas no fundo, estes doze, em poucos dias, no fundo, trataram muito mal Jesus. E Jesus aparece a eles e faz uma coisa que se nós pensarmos humanamente é um pouco lógico. Faz uma repreensão que parece que é breve. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os, por causa da sua falta de fé. Pela dureza de coração, porque não tinham acreditado. E agora vem a parte surpreendente. E disse, diz, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Aqueles apóstolos que tinham colecionado traições a Jesus, que não tinham acreditado, que tinham fugido, que Jesus diz-lhes que agora vocês vão para todo o mundo. Não é muito lógico. Jesus podia ter dito, vocês não estão prontos, vocês não têm obedecido as minhas indicações, têm feito muita besteira. Isso não vai dar certo. Seria mais lógico, né? Pois Jesus nem perde tempo. Agora, ide. Alguém podia ter dito a Jesus, Jesus, o Senhor tem a certeza que isso é boa ideia. Porque se olhar esses últimos dias, tem tudo para dar errado. Ide pelo mundo inteiro, veja bem o tamanho da missão que Jesus confia a esses homens. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Daqui podemos já tirar uma primeira conclusão, que há também uma boa notícia para você e para mim. Jesus escolhe quem quer, pelos vistos, não escolheu os mais capazes. Jesus escolhe quem quer. Diga para o seu irmão. Meu irmão, você foi escolhido de Jesus. E eu sei que você não é flor que se cheire. Já pensou? Calma, calma. Porque às vezes isso aconteceu, não só com os apóstolos. Disse alguma mentira? Pois é. Isso aconteceu no Antigo Testamento também, mais que uma vez, né? Escolheu Moisés, Moisés. Ah, mas eu... Vai falar, não fala. Mas eu nem sei falar, Senhor. Sou gago. Vai falar. Deus escolhe quem quer. E, pelos vistos, não escolheu os mais competentes, os mais preparados. Na primeira leitura, o milagre que Pedro tinha feito, Pedro e João, os sumos sacerdotes e as autoridades, estavam surpreendidos, porque eles eram homens iletrados, pessoas simples, sem instrução, diz os atos dos apóstolos. Não eram os mais preparados. Jesus, Deus, escolhe quem ele quer, para as missões que ele quer. Nós não lemos, mas é interessante pensar, eu já ia, mas vou terminar essa ideia. A primeira leitura que nós lemos é do início dos atos dos apóstolos. E o evangelho que escutamos é o final, praticamente, não é todo o final, faltam alguns versículos que são tão bonitos para nós que eu vou ler. Mas é interessante, porque o que aconteceu no fim do evangelho de São Marcos e dos evangelhos, Jesus sobe ao céu, envia a emissão. Logo a seguir, aconteceu o que nós lemos na primeira leitura. Nos atos dos apóstolos, descida a ascensão, descida do Espírito Santo, Pedro começa a pregar, o povo se começa a converter. Pedro sobe ao templo com João, cura o coxo de nascença, foi o que nós vimos. Então, a distância do tempo do evangelho para o milagre que Pedro fez, não foi muito tempo, foram poucos dias. Foi o Pentecostes e depois começou. E esse foi um dos primeiros milagres de Pedro. E aqui tem uma coisa que não lemos hoje, mas que está no meio, que faz toda a diferença. Jesus subiu aos céus, lá no início dos atos apóstolos também, e Jesus disse aos apóstolos, Pentecostos, voltai para Jerusalém, para a sala do cenáculo, esperai o Espírito Santo, a promessa do Pai. E no dia de Pentecostes, que é uma festa também que os judeus têm, veio o Espírito Santo e aí mudou tudo. Aqueles homens que tinham sido cobardes, que tinham feito tanta coisa errada, cheios do Espírito Santo, começaram a falar e a pregar com coragem. Bem, a primeira pregação de Pedro deu logo um montão de conversões, um montão. Segunda ideia, Deus escolhe os que quer, Deus não escolhe os mais capazes, mas Deus capacita aqueles que ele escolheu. Diga para o seu irmão, meu irmão, você não é flor que se cheire, mas Deus te fortaleceu com a graça do Espírito Santo, para que você possa ser seu instrumento, neste mundo. Boa notícia, que legal, já pensou? Deus capacita aqueles que escolhe, então, eu gosto muito do livro dos Atos dos Apóstolos, porque é um livro assim um pouco de aventuras, né? Depois do Pentecostes, foi uma aventura linda. Mas antes de comentar a primeira leitura, eu queria ler o final do Evangelho, que nós não podemos ler, porque o Evangelho hoje terminava um pouquinho antes. E são mais três versículos, se não estou errado, mas que são muito bonitos, porque tem a ver, não só com os onze, com os apóstolos, mas com aqueles que acreditarem, ou seja, com você e comigo. Muito bonito, e tem a ver muito com o que estamos vivendo aqui no Misericórdia Brasil. Então, Jesus terminava com esse id, no Evangelho, e depois do id, vamos ver. Id por todo mundo, e anunciai o Evangelho a toda criatura. E Jesus continua, quem acreditar e for batizado, será salvo, mas quem não acreditar, será condenado. Agora vem a parte para você, atenção, atenção. Estes milagres, estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manos e herão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão, imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Tremendo. Estes são os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Jesus fala dos futuros crentes. E depois termina os últimos dois versículos, muito bonito. Depois o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu, e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram, ide, e pregaram por toda a parte, e anunciai. E agora a última frase, eu amo demais. E o Senhor cooperava com eles, e confirmava a sua palavra, com os milagres que a acompanhavam. Ou seja, esse anúncio do Evangelho, da Boa Nova, que Deus, que Jesus nos salvou, era acompanhado com esses milagres, que confirmavam que esses homens vêm de Deus. E isso é para aqueles que acreditarem. Pergunte ao seu irmão, meu irmão, você acredita? Sim ou não? Então, você pode fazer milagres. Agora, antes da missa, eu falava, eu gosto muito de, quando o Evangelho fala de milagres, eu às vezes conto algum milagre. De agora, né? E o Padre Cristian estava contando, que lá na Canção Nova, houve uma vez que ele rezou, pelas, pelas, os casais inférteis, como fizemos agora. E, você sabe quantas mães apareceram com o bebê? Setenta e quatro. Verdade, Padre? Palmas para Jesus. Portanto, tudo é possível para aquele que crê. Se nós acreditarmos, Deus pode fazer e faz coisas grandes através de nós. Apesar de, você não ser flor que se cheire. É incrível. São loucuras de amor. Deus não escolhe os mais capazes, mas capacita aqueles que escolhe. Seja bem-vindo. E na primeira leitura, víamos uma espécie de primeiro drama da evangelização. Jesus não poupa os céus. Ele envia, ide, uma palavra tão curtinha, três letras. Ide. Significa, vai e proclama e anuncia. Abre a boca. Com cuidado, né? Senão, fica um chatólico. Não pode. Obviamente que eu também sou da opinião que em nossa casa, a estratégia mais eficaz para levar Jesus aos outros é com a vida, é com o serviço, com a caridade. Porque tem aquele, até Jesus em Nazaré teve problemas, né? Santo de casa não faz, não é fácil, né? Mas, voltando atrás. Jesus não poupa os seus enviados de problemas. Portanto, quem quiser ser, quem quiser ter uma vida sem problemas, cómoda, não ter problemas. Não vai ser um bom enviado de Jesus. Missão implica dor de cabeça, às vezes. Problemas. Não vão aceitar sempre. Vai ter problema. O padre não aceitou, fechou, chamou a polícia, né? Tem, é a vida. É a vida. Que foi o que aconteceu. E tem problemas por fazer o bem. São Pedro curou um coxo de nascença que todo mundo conhecia em Jerusalém. Por quê? Porque estava na porta do templo e todo mundo ia ao templo. Então, era provavelmente das pessoas mais conhecidas em Jerusalém. E o problema, São Pedro curou, não tenho ouro nem praça, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. E a questão é, era um fato tremendo, que não dava para negar. Esse homem está curado. E era coxo de nascença. E todo mundo conhecia ele. E ele está aí dizendo que foi Pedro que curou ele. E depois desse milagre que fez São Pedro, pregou. E continuaram a converter-se mais pessoas. Os sinais de Jesus, os milagres de Jesus, aceleram a conversão das pessoas, dos corações ao Evangelho. São necessárias as duas coisas. Sinais e palavra. Jesus evangelizava, não fazia só milagres, mas pregava, anunciava o reino e confirmava a chegada do reino. Com os sinais que acompanhavam. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque chegou a vós o reino de Deus. Ou seja, o que eu estou dizendo que está acontecendo. Vocês podem ver com os vossos olhos, nesses sinais que estão acontecendo. Com Pedro igual. Pedro prega e faz sinais. Pelo poder de Jesus. E os sumos sacerdotes se reuniram. Chamaram Pedro e João. E diz a leitura. Ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. E aqui temos um primeiro dilema. Porque eu ontem falava um pouco. Porque um bom cristão é um cristão que respeita e obedece as autoridades constituídas. Seja civis, seja religiosas. Desde o início. Jesus ensinou-nos a daia a César o que é de César. E daia a Deus o que é de Deus. Então. Problema. Os sumos sacerdotes mandaram Pedro e João. Proibiram Pedro e João. De continuar a pregar. Ordenaram-nos que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. E agora. Se a gente faz o que Jesus mandou. Quando subiu, ide. E anunciai o evangelho a toda a criatura. Desobedecemos. Ao que os sumos sacerdotes estão pedindo. Se eu fizer o que os sumos sacerdotes estão pedindo. De ficar calado. Desobedeço a Jesus. Parece que eu estou desobedecendo. Em qualquer escolha que faça. Se eu fizer. Se eu falar. Peco. Se eu calar. Peco. Dilema. Às vezes a gente não sabe o que escolher. Eu não quero desobedecer a ninguém. Mas nesse caso não dá. Se você fizer a vontade de um. Não faz a de outro. Imagine uma criança de cinco anos. O pai diz. Vá já para o quarto. Fazer a tarefa de escola. Tarefa de escola. E a mãe diz. Vá já para a cozinha. Terminar a sopa. Dilema. E Pedro. Inspirado pelo Espírito Santo. Nem hesita. Nem hesita. Dá uma resposta. Que encerra a questão. Julgai. Por vós mesmos. Se é justo. Diante de Deus. Que obedeçamos. A vós. E não a Deus. Ou seja. Em caso de conflito. Que eu tenho dois superiores. Que estão mandando coisas contrárias. São Pedro. Está dizendo. Eu vou ter que escolher. O que for. Mais importante. O que tiver. Mais autoridade. E fazer o que ele manda. Vou dar um exemplo. Que não acontece. Mas. Imaginemos. O meu parco. Me pede uma coisa. E o meu bispo. Me telefona. E me pede outra. Então. Eu faço o que o bispo manda. Não. Eu ligo ao parco. E diz. Parco. O bispo ligou. E pediu isso. É só para saber. Está pedindo ele. Não posso dizer que não. Então. São Pedro. Dá essa resposta. Primeiro. Temos que obedecer a Deus. Não é que a gente. Não queira. Obedecer a vocês. Mas não dá. E depois. Uma frase muito bonita. Que se aplica a você hoje. E ao que estamos vivendo aqui no misericórdia. Quanto a nós. Não podemos calar. Sobre o que vimos. E ouvimos. Diga para o seu irmão. Meu irmão. Você não se pode calar. Do que você viu nesse misericórdia. E do que você ouviu nesse misericórdia. Abre a boca. Não cala. Essa é a vontade de Deus. Somos chamados. Também nós a ir. E anunciar. Jesus conta com você. Apesar de você ter mil desculpas. Que eu não sou o cara certo. É. Jesus escolheu você. E conta com o seu sim. E o seu sim. Aos seus olhos. Pode parecer uma coisa muito pequena. Mas eu. Não faço. Muita diferença. Você está enganado. Você está muito enganado. Deus consegue fazer coisas muito grandes. Com. Cinco pães. E dois peixes. Deus só precisa da sua disponibilidade. Que é uma palavra linda. Mas ao mesmo tempo. Perigosa. Você está disponível. Para que Jesus use você. Para ser canais. Das graças de Jesus. E da palavra de Jesus. Sim ou não? Sim. Então. Aperte o cinto de segurança. Sim. Que a sua vida vai começar a ser muito animada. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Jesus conta com o seu sim. E pode parecer que não vai acontecer muita coisa. Mas você está enganado. Se você verdadeiramente estiver disponível para ser instrumento de Jesus. As graças vão começar a fluir do céu. Através de você. Que não é flor. Que se cheire. Para a sua família. Para os seus colegas de trabalho. Para o seu bairro. E por aí afora. Para a sua cidade. Para o seu país. Para o mundo. Para o mundo. Mas para poder ser um fiel instrumento de Jesus. E termino com isso. É preciso. Falar com Jesus. Estar com Jesus. Todos os dias. E isso se chama. Oração. Se você não rezar todos os dias. Não vai dar certo. Você tem boa intenção. Eu quero ser instrumento de Jesus. Eu quero. Testimonhar as graças. As maravilhas. Partilhar. Mas se você não rezar. A sua amizade com Jesus. Essa chama se vai apagar. Portanto. Temos que rezar. Todos os dias. Temos que rezar. Todos os dias. Como temos que beber água. Todos os dias. E respirar. Todos os dias. Meu irmão. Diga para o irmão do seu lado. Meu irmão. Você tem que beber água. Todos os dias. Meu irmão. Não pare de respirar. Por favor. Meu irmão. Não pare de rezar. E agora. Eu vou dar um conselho. De amigo. Padre. Mas. E que oração eu faço? Eu digo. Se você tem pouco tempo. Porque hoje. Todo mundo diz que tem pouco tempo. Ah. Tem pouco tempo. Não tem tempo. Eu digo. Não tem melhor oração. Para quem não tem pouco tempo. Para quem tem pouco tempo. Do que a Santa Missa. A Missa. Normalmente. A semana. É breve. É mais breve. Né? Não sei. Aqui no Brasil. Quarenta minutos. Trinta. Trinta minutos. Dois por cento. Das vinte e quatro horas do dia. Não é nada. Nessa meia hora. Não há nenhuma oração. Que em meia hora. Me encha. Tanto de Deus. Como em a Santa Missa. Onde eu tenho a palavra de Deus. E sobretudo. Onde eu tenho o corpo. Sangue. De Jesus. Que posso receber em comunhão. Padre. Eu tenho pouco tempo. Missa todos os dias. É o meu conselho. Padre. Eu tenho algum tempo. Missa todos os dias. E Rosário das quatro. Com o Instituto Esset. Oh glória. Padre. Eu tenho bastante tempo. Missa todos os dias. Rosário da madrugada. Com o Instituto Esset. E terço do combate. Com o Instituto Esset. No fim. No fim. Você é que põe. O limite. Né? Mas. O que eu quero sublinhar mesmo. É que. Não dá. Para seguir Jesus. E servir Jesus. Sem uma vida. De. Oração. Diária. Não dá mesmo. Não dá. E isso não é um peso. Como não é um peso. Beber água. A gente tem sede. E a oração é. É como. Uma necessidade da alma. Estar com. O meu amado. Com o meu Senhor. E Salvador. Então que Deus nos ajude. A. Que esse sim. Seja. Concretizado. E alimentado. Por esta vida de oração. Para podermos ser. Verdadeiramente. Sal da terra. E luz do mundo. Ali. Onde Deus nos colocou. Seja louvado. Nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Sua Mãe Maria Santíssima. A Mãe Maria Santíssima. Seja louvado. O sino.